No abraço para George. Em um episódio, George tenta fazer o abraço perfeito, que se tornou um gesto icônico da série Assistente Pessoal de George. George cria uma persona fictícia de seu próprio assistente, o Sr. Wanderlei Linguagem Própria. A série introduziu termos como Yada 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 e Serenity No, que se tornaram populares na cultura pop-elenco convidado notável. Seinfeld apresentou diversos atores convidados famosos, incluindo Brian Cranston, Teria Tichére e John Favreau episódio final. O último episódio da série foi assistido por mais de 76 milhões de pessoas nos Estados Unidos leilando os objetos da série.